O Teu Amor E o meu poesia de cego Você não pode ver Não pode ver que no meu mundo Um troço qualquer morrer Num corte lento e profundo Entre você e eu O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existir O nosso amor a gente inventa Inventa O nosso amor a gente inventa Te ver não é mais tão bacana Quanto a semana passada Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar Dança sem par Você podia ao menos me contar Uma história romântica É Te ver não é mais tão bacana Quanto a semana passada Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa O nosso amor a gente inventa O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existir O nosso amor a gente inventa O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existir A gente cinqueza A gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente inventa pra gente E quando vac upbringing Quem acaba a gente inventa Pra se distrair Obrigado.